Ele, ele olhou, ele viu, ele tocou, ele sentiu, o amor de si, foi o fim do ano, nada me escorrego, o amor de si, foi o fim do ano, esse romance, o amor de si, foi o fim do ano, o amor de si, foi o fim do ano, o amor de si, foi o fim do ano, o amor de si, foi o fim do ano, o amor de si, foi o fim do ano, o amor de si, foi o fim do ano, o amor de si, foi o fim do ano, o amor de si, foi o fim do ano, o amor de si, foi o fim do ano, Amém.